Quando eu vi esse vídeo a primeira vez, eu não acreditei no que essa mulher tava fazendo. Cara, é muito louco você olha um monte de morcego voando aqui em volta da mulher e a mulher com uma coisa na mão mexendo assim, ó. E eu, tá, o que que ela tá fazendo? E você começa a observar melhor, começa a ver que ela tá mexendo a mão, mas tem um objeto. De início eu pensei que ela tava tentando capturar um morcego, tipo, fingindo ali ser uma presa, alguma coisa do tipo. Só que você vai percebendo e olhando e percebe que tá vivo, é um animalzinho vivo. Mas mesmo assim você não entende, aí vê, ó, o morcego deu uma parada, ó, voltou de novo. Você começa a ver que o morcego começa meio que a interagir e o morcego parou, pegou. Então você diz, ah, ela pegou. Aí olha direitinho o que ela tá segurando aqui. É um filhote de morcego e ela pegou provavelmente a mãe do filhote aí, ela segurou o filhote e ficou lá com o filhote pra mãe vir. E ela tenta colocar o filhote na mãe. Lembrando, isso é muito arriscado porque você está com o filhote, né, pode ser mordido pelo filhote também e também pode ser mordido pela mãe. O pessoal às vezes esquece que o morcego, ele é um animal selvagem sim e ele transmite várias doenças. Então isso que ela tá fazendo aí, apesar de ser, digamos assim, fofinho pra algumas pessoas, né, existe um risco aí, ó. A fêmea, ela pode morder sim, então você tem que ter esse cuidado. E ela conseguiu colocar o filhote aí na mamãe. Foi bem interessante. Gostou? Não esquece de...